Eu não quero trabalhar, eu não quero ter... Bem, isso... a minha mente sempre foi muito brilhante. Não sei, o que é que se passou ali? E eu, no próprio livro, falo que não comento essa parte, porque não sei o que é que me deu. Há pequenos vídeos que eu nem sequer vou meter, então vou mostrar, porque há aquelas coisas de fazer as performances para os pais. Nós tínhamos, muitas vezes, festas de amigos e então os filhos dos amigos juntavam-se e faziam, tipo, músicas à maneira de um onda-choque. Então há vídeos em que eu estou a cantar, só que eu pensava na altura que aquilo era muito giro. A minha mãe está louca. E pronto, coitadinha, porque ela só diz, ai, filha, estás a partilhar essas coisas. E o que é que eu vou dizer às pessoas? A minha avó ficou preocupadíssima por causa do título da minha mãe. Acha que foi trocada a nascer-se e só dizia, ai, filha, tu não és assim. A tua mãe não porque pensou nessas coisas? A minha mãe estava sempre, desde pequenina, a dizer que eu não era parecida com ninguém. E ainda hoje, pronto, é verdade que eu não tenho assim muitas parceças. Mas estava sempre a olhar para mim e dizia assim, ai, filha, não sei, é que nem de com a tua avó. Se calhar com aquela foto e aquela parece uma macaca. Isso, isso sim. Mas nunca viu parceças, mas estava sempre a dizer que eu era filha ou de padeiros, ou que tinha sido trocada à nascença, ou que falava muito de uma cigana lá no hospital e eu acreditava que fazia parte de uma família cigana. Eu lembro-me, e por acaso até recusei, era uma foto de um senhor com uma carcaça de um elefante morta. Portanto, o homem era caçador e caçou o elefante e estava tipo, matei! E eu disse, não consigo, não consegui, eu sou muito animais, animais, não consigo, não consigo. Por acaso, a primeira gestação passada a dias foi uma boneca muito obesa. Tinha sofrido uma obesidade mórbida mesmo. E ainda está no meu blog, se quiser ir lá, mesmo aos arquivos do antigamente, há 3 anos atrás, lá está ela. E foi precisamente o momento do Tupperware. Eu desenhei esse, e eu acho que estava na paragem do autocarro, desenhei, sim, muito à pressa, e partilhei isso. Eu não quero trabalhar, eu não quero desjeunir.